Já Cumpri Minha Promessa Minha Promessa na Aparecida do Norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte E beijei o pé da santa na Aparecida do Norte Falou com fé da Aparecida do Norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte Não tenho melancolia, tenho saúde e soporte Tenho fé em Nossa Senhora da Aparecida do Norte Falou com fé da Aparecida do Norte Não tenho melancolia, tenho saúde e soporte Padroeira do Brasil, Aparecida do Norte Eu também sou brasileiro, sou caboclo de suporte Falou com fé, sou caboclo de suporte Padroeira do Brasil, Aparecida do Norte Todo meado do ano, enquanto não chega a morte Vou fazer minha visita na Aparecida do Norte Falou com fé na Aparecida do Norte Todo meado do ano, enquanto não chega a morte Acredita do Norte E se não Division de Norte Acredita-me